Bom, e Paula e todos que nos assistem, no campo é muito comum a gente ouvir a frase do boi se aproveita tudo até o berro. E na coluna desta segunda-feira do pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, ele fala sobre a importância da indústria de reciclagem animal e também do seu papel aí para garantir sustentabilidade na pecuária. Olha só. A indústria de reciclagem animal é um elo fundamental da sustentabilidade da produção pecuária do Brasil. O Brasil é um grande produtor de proteínas animais. Abatemos por ano 39 milhões de bovinos, 37 milhões de suínos, mais de 6 bilhões de frangos, além de ovinos, caprinos, peixes, etc. Tudo isso, uma parte apenas é consumo humano. A carne, um pouco da gordura, 50%, 60%. O resto, escamas, ossos, sangue, vísceras, penas, tudo era descartado no passado, no meio ambiente, lançado em lixões, causando doença, poluição, etc. Mas esse cenário mudou radicalmente com o desenvolvimento e a modernização da indústria de reciclagem animal no Brasil. Vejam, por exemplo, o caso dos bovinos. 39 milhões de bovinos. Cada boi no Brasil tem 4 cascos. Isso representa 156 milhões de cascos todo ano. Nada disso é perdido. Existe uma logística que leva esses cascos para as indústrias que produzem colágeno, que é um produto para a beleza, e também gelatinas com ampla utilização na alimentação humana. Temos também o sebo de boi, a gordura, a graxa dos suínos, que é destinada à produção de biodiesel. 20% do biodiesel que está na bomba vem do sebo de boi, mas também serve para a produção de tintas, sabonetes, glicerina, etc. E as vísceras, o sangue e os ossos dão origem principalmente a farinhas que destinam-se à alimentação animal. De peixes, de frangos, mas sobretudo de pets. Os nossos animais de estimação, as suas rações, têm como grande base essas farinhas retiradas do que era antes um resíduo. O Brasil processa por ano 13 milhões de toneladas de resíduos. Somos líderes no mundo e isso é fundamental como elo de sustentabilidade para a nossa produção pecuária.